Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí pessoal, vocês estão bem? Aqui comigo tudo bem graças a Deus. E eu creio que com vocês aí também está bem. Pessoal, gravando um simples vídeo aqui para vocês aqui mostrando, eu matei o derradeiro porquinho que eu tinha no chiqueiro, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Minha esposa aí pacotou tudo, um jeitinho de pôr no freezer, né? Aqui ele está fritando um rastinho de banho aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí, ó. Pessoal, aí agora eu acabei com os porcos e eu fui na cidade e comprei uns pintinhos de frango caipira, pintinho caipira, e eu comprei o bebedor d'água, só que o lugar de pôr o trato eu não comprei. Aí, mostrando aqui para vocês, ó. Estou tentando fazer o lugar de me pôr a ração, para os pintinhos comer. Coloquei um ferro desse no fogo ali, ó, esses buraquinhos, ó. Eu creio que os pintinhos vai bicar tudo aqui nesses buraquinhos aqui, ó. Aí vocês acompanham nós aí. Aí eu estou fazendo esses vídeos aí, mostrando para todos meus seguidores aí. E aqui é onde eu moro tem mais seguidores ainda. Vem cá para vocês verem. Ó, aqui está meus seguidores, veja aí. Só que eu falo, ó, se não conhecer os moribondos, não tiver a manha, não entra não. Olha aqui, ó, ó, esse aqui é o meu seguidor, ó. Vendo aí? Ó, eu vou bater na caixa aqui e vocês veem, ó. Eles vão sair para fora para mim ver, é. Olhando aí. Ó. Opa, furou até a caixinha deles. Veja só. Ó, meus amigos aí, ó, ó, se não tiver as manhas, não entra não, é. Ó, depois desse seguidor meu aqui, estou mostrando para vocês, estão vendo aí? Eu vou mostrar para vocês agora os pintinhos lá. Eu vou colocar ração dentro do superlito. É um quebra-gaio. E, 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 e não desperdício a ração. Vou mostrar para vocês lá. Viu? Acompanha nós aí. Aí, a nossa... Nossa banha. Nossa banha já... Tá boa. Ficou pronta, tá vendo? Eu vou colocar ela aqui, ó. A gordurinha vai fazer um feijão, fazer uma pamonha, né? Tá aí, ó. Ó, a gordurinha fica pra mim. Aí, que beleza, hein? Chique, hein? E eu aí? Acompanha nós aí. Pessoal, e aqui nós deixamos as costelinhas, ó. Como vocês podem estar vendo, ó, as duas costelinhas. Aqui deixamos também dois pernilzinhos, né? Aqui tá as peles porco, ó, que a gente picou, ó, e deixou pra gente estar fazendo umas peles poruruca, né? Aqui tem uns pedacinhos de... Dessas carnes de osso. Eu vou estar fritando elas, ó, pra gente estar colocando naquela gordura, né? E, e essa outra carne aqui, ó, como que nós já mostramos, ó, eu empacotei tudo pra gente estar colocando no freezer. E aqui, ó, a nossa gordura, agora que ela ainda tá quente, né? Mas a hora que ela esfriar, ela vai ficar bem branquinha. A nossa banha de porco. E agora nós vamos estar mostrando pra vocês os nossos pintinhos, né? Que a gente comprou, que a gente tá criando agora. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, aqui o tempo tá bem, bem escuro, ó. Bem com jeito de chuva, né? E agora eu vou estar mostrando pra vocês lá os nossos pintinhos. Olha lá, ó, você viu aí? É 20 pintinhos só que eu comprei. Tá vendo? Mas se for mais, aí coloca mais superlito, né? Veja só, ó. Ó, tudo comendo lá no superlito, viu? E os bichinhos não desperdiçam, né? Veja lá. O bichinho fica doido pra comer, ó. O que eles pegam, já comem, né? Aí não derrama fora, nem nada, né? Porque antes de pôr superlito aí, ó, é pra vocês verem aí, ó, dentro da caixa aí, ó. O que que eles faziam, ó. Aí. Tá vendo? Agora, depois que eu coloquei esse superlito aí, ó. Acabou o desperdício, né? Então, aí é um simples vídeo pra vocês aí. Se vocês gostou aí, vocês comentam, compartilham, inscrevam. Deixa o like pra nós aí. Ajuda nós aí. Ajeita pra mim aí, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.